A festa literária internacional de São Sebastião, FLIS 2020, totalmente online, tem início hoje e prossegue até domingo. Realizada pelo Instituto M.P. Mulanga, em parceria com o Unicef, a FLIS 2020 terá participação de mais de 40 escritores e narradores de histórias do Brasil e de outros países. Este ano, em razão da pandemia da Covid-19, o evento deixa de ser realizado na Casa Brasileira e ganha o mundo virtual. A abertura acontece às 10 da manhã pelo Facebook e YouTube do Instituto e terá transmissão ao vivo e gratuita. São quase 80 horas de programação online com debates literários, lançamentos de livros, diálogos online com autores, entrevistas e oficinas. Há outra programação com inscrições a preços simbólicos, com toda a renda revertida para famílias de São Sebastião impactadas pela Covid-19.